ChuaZero! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ChuaCast, toda quinta-feira aqui no YouTube e na sua plataforma de áudio. A gente traz um monte de gente de dentro, de fora do basquete, pessoas que fazem o basquete acontecer, que são influenciadores de basquete. Você não tem risada, que as pessoas vão saber quem é. Calma aí, que hoje o programa a gente... Vai ser doido. Vai ser doido, porque a gente quer saber de muita coisa, gente. Estou curiosa. Então já segue as nossas redes sociais, por favor. Tem muita coisa da hora, tem muito conteúdo de basquete. A NBA está pegando fogo, então vai sair um monte de botões de basquete por lá. Siga as redes sociais do Canal Chua também. Cola aí na playlist, que, mano, tem muita gente aí que veio falar. Muita gente. Se você quer saber como que funciona a grande máquina do basquete, são nessas entrevistas. Exato! Falei, falei bonito. Então já segue aqui. E as redes sociais da Lives Sports, que é a produtora que faz isso acontecer, siga lá. Eles têm muito conteúdo da hora também. E, por favor, Guilherme, pague, por favor, faça aí o jabazão. E temos que fazer o jabazão, que é a KTO, nossa parceira maravilhosa, que está aqui aparecendo agora na tela para você. O QR Code, então pega o seu celular, abre na câmera, aponta aí, já vai direto para o site kto.com, faz o seu cadastro lá. E no seu primeiro depósito, coloque o código GIOVA para ganhar um bônus do que, Gabriela? De 20%. 20%. Então, se você depositar lá 100 reais, vai ter um crédito de 120 reais para você. Mas já avisa que é o quê? Fazer a brincadeira. É só brincadeira. É só para dar uma emoção a mais naquele jogo que você quer assistir. Vamos lá no futebol, no tênis, e você vai dar a famosa resposta. Mas o que a gente fala? Qual é o lema desse programa? Não acompanhamos esportes menores. Você vai lá no basquete, no jogo do Clippers. Mas o Clippers está voando, meu Deus. É isso. Mas por que a gente está falando Clippers, Deus? Eu vou deixar para você já apresentar esse computador maravilhoso. Que honra poder chamá-lo de meu amigo. A gente, quando fazia isso aqui, era tudo mato. Mato, mato, mato. Com vocês, o homem além da TPC. Que honra. Eu estou descansado aqui porque eu já estou em casa. Você já está em casa. Eu vi de chinelo. Olha lá. Ele já é dono e proprietário do programa. Peraí, eu vi de chinelo aí? Tá, ok. Aqui. Pode tirar. Pode tirar e mostrar. É que eu vi. Olha lá. Olha só. Dá raiva. Olha quem está aqui. Exato. Não, é que eu tinha visto o negócio do Lakers. É, eu estava falando que não tem o Clippers. Ah, dá para sentir. Aí, ó. Calma, galera. Dá para colocar de novo. Tá, é. Calma, meus amigos. Calma que a Laker Nation. Que a Laker Nation aqui. Faz uma coisa dessa. Eu amo a Laker Nation. Você ofende. Cara, eu estava até pensando nesses dias. O quê? Eu sou muito amigo da Laker Nation de verdade. Já participei até de podcast do Lakers, cara. Olha só. Os moleques do Lakers. É porque se eles perdem para o Lakers, eles aceitam, né? Tem isso também. Não, não. Acabou. Não, não. Não, como assim? É o contrário. Que a gente ganha? É. Não, mas a gente perdeu o último. Perdeu o último. Mas, em todos os meus anos de Los Angeles Clippers, eu vi o quê? Umas seis derrotas. Está tudo bem. Mas eu tenho fé. Vitórias, é isso. Mas eu tenho fé esse ano. Esse ano vocês contrataram um cara aí que veio para mudar tudo. Não, se não for agora, não... Você acha que é agora? Tem que ser. Eu estou pulando. Eu já postei lá que é campeão. Você jura, por Deus? Já. Você acha que o James Harden é o sistema? Você acha que é o... Como ele falou? O sistema? É. Eu acho que não. Ele falou isso. Não. Tá bom. No Houston Rockets ele era. Agora, pô, chegou agora e falou que é o sistema. Eu não faço parte de um sistema. Eu sou o sistema. Não. Não dá para falar isso num time que tem Paul George e Kawhi. Seu amigo. Porque ele acabou de chegar, né? Porque ele acabou de chegar, vai sentar na janelinha. Não, e outra. Não é nem questão de... Se você acaba de chegar, mas você vem num status diferente, você vem num outro momento de sua carreira, ele hoje, você olha assim, vamos começar um time do zero. Você coloca os três, ele continua sendo a terceira opção. Nossa. Continua sendo. Não é... Mas vamos falar de... Peraí, calma. Peraí. Dois. A última vez que você foi aqui, você foi a primeira gravação, você e a Jéssica, que a gente colocou mais tarde. Verdade. Mas você foi o primeiro, o primeiro. Você foi o projeto piloto. Que honra. Depois desse dia, você... Eu sou o piloto, inclusive. Porque você é o piloto e você pegou as... Não é rédeas? É o... O manche. O manche da vida. Nossa. Que bonito. E decolei... E você decolou pra onde? Pra Utah, porque a gente tem que falar do All Star Games. Tem muita coisa. Verdade, verdade. Não, mas foi... Peraí. Foi, a gente gravou em setembro. Não, a gente gravou em dezembro. Dezembro. Você foi... Foi em dezembro? Foi em dezembro. Faz um ano, faz um ano. Faz um ano. É, precisa ver. É, mano. É, da gravação, mais ou menos um ano. Pô, eu jurava que tinha sido depois, pô. Não. Não, porque você veio, a gente fez... Aí, você tava em Utah, mano. Eu falei, quê? Foi em Utah? Caraca, foi, foi. Nossa, eu pensei que foi depois. Não, não. Nossa, então tem coisa pra caramba pra falar, velho. Então vai, Malandro. Porque depois a gente se viu. Eu falei, Malandro, você foi... E você foi... Porra, você fez várias coisas da hora lá. Verdade, mano. Vai, conta, já. Mano, que loucura. Não, agora eu tô perdido. Por onde eu começo? Por All Star Games. All Star Games. Tem tempo. Vamos falar do All Star Games. All Star Games. All Star Games foi em dezembro? Não. Não, foi em fevereiro. Não, dezembro que eu vim aqui. Isso, isso, isso. Comerda e louco, comerda e louco, gente. Começou bem. É muita data, cara. Dezembro eu vim aqui. Eu não lembro se eu já tava sabendo. E eu tava aqui, tipo assim, só, tipo... Eu mato com você. E aí você se perguntou. E aí, eu pensei, e as novidades? Ah, não sei. Agora eu não lembro, de verdade. Ele falou as novidades aqui que a gente não pode falar. Só quero falar isso, que a gente é privilegiado. É verdade. Vocês sobram de coisas aí. Mas aí a gente sabe, mas a gente é da hora e não vai falar nada. Lógico que não. Só que vão... Mentira! Mentira, vai. Segue lá, Jovado Nune 12. Vai ser assinante de nós, hein? Assina, assina o seu... Como é que fala? O Instagram. O Instagram. Assina, vai ser assinante de nós, que a gente conta tudo. Entra lá no Melhores Amigos, lá, que aí você vai saber. Exato, exato. Quem sabe a gente conta. Bom, mas acho que você não sabia. Eu não sei. Não sei se você sabia. Não lembro se eu sabia. Porque eu fiquei sabendo, assim, tipo... Finalzinho de de dezembro, eu acho. Eu não sabia, eu acho. Eu acho que eu vim aqui no começo, né? E aí... Estava acontecendo as paradas com o Prime, né? Sim. Mas era só a publicação, né? Ah, divulga o story, divulga o jogo e tal. Estava fazendo aquilo. E aí, tipo, do nada, o... O rapaz chegou em mim e perguntou, Mas... Você tem passaporte? Seu coração foi aonde? Aí eu falei... Tenho. Mas você tem visto? Tenho. Ah, eu falo, não, que vai colar uma parada aí. Você quer ir? Não, na época, tipo, assim... A gente não tinha tanta intimidade ainda. Eu falei, lógico, pô, vamos fazer isso aí. Normalidade, né? Claro. Com todo o prazer. Com o e-mail. Estarei disponível e tal. Beleza. Porque ele fez essa mesma pergunta na... Porque eu fui pra Utah e depois teve aquela parada de Los Angeles lá, do All Exes. Foi, que você foi, é verdade. E aí foi totalmente diferente. Que aí ele chegou em mim e perguntou, Então, vai ter uma parada aí, mas você vai curtir muito. Porque vai ser um All Exes em Los Angeles com clippers. Peguei o telefone e gritei, Você tá louco? É lógico. A Jéssica tava lá embaixo, minha sogra falou, Mano, o que que tá acontecendo? Tá ligado? Se elevasse qualquer outra pessoa, ia cair o mundo do basquete. Não, ia. Eu ia falar, você tá louco? Você é louco, velho. Se alguém te guia, é o doido. É lógico, é lógico. Nossa, não, não dá. Mano, foi loucura. Aí eu falei, não, beleza e tal. Aí começou aquelas paradas de tipo, Pô, mas vai tá neve lá e tal. Aí você tem que se preparar. Ano e neve, né? É verdade, Utah é muito frio, né? É muito frio. Mas Utah foi All Exes também? É, porque ele fez uma parada que era do... Que até o Romulo veio aqui. Sim. Porque o Romulo e o Bull... Não, o Bull não foi. Foi a Lana. A Lana foi com você. Foi, foi. O Romulo foi com o repórter, porque acho que eles não podiam passar aí no jogo. Isso, isso, isso. E vocês fizeram todo o fã, não sei o que lá. O Bagulho do All Exes, é. Pelo amor, conta aí como é que é isso. O Bagulho é muito da hora, velho. Muito da hora. A gente chegou lá, acho que numa quinta, numa quarta ou quinta-feira. E tipo assim, acho que teve uns dois dias ainda pra gente ficar de boa. É, tipo, com necessidade. Eu até gravei uma publi lá pra uma escola de lá. Eu lembro! Que eu fiz uma parada do... Eu tinha feito um podcast com uma galera que era de Salt Lake. Tipo, mano, muito aleatório. Sem querer, assim, não foi nem... Não, tipo, eles viram... Eles conheciam o canal e eles tinham um podcast que chamava Na Gringa Podcast, né? E aí eles, tipo, falavam só de viagem e tal. Aí na época eu falei da parada que eu tinha ido pra Polônia e de Miami, né? A gente trocou essa ideia e tal. E aí eles eram de Salt Lake. E aí eu falei, pô, pra Salt Lake, vou dar um salve, né? No Adriano. Falei com ele, ele falou, tô indo aí pra... Ele falou, mano, como assim você tá vindo pra cá, velho? Porque, tipo, ninguém vai pra lá, tá ligado? Quem que vai para... Com todo respeito, quem que vai para Utah, né? Assim. Aí eu falei, mano, tô indo aí. Ele falou, pô, agora eu tô trabalhando na escola de inglês e tal. Vamos ver a gente fazer uma paradinha. Falei, não, beleza. Aí eu... Deu tempo de fazer esse conteúdo ainda com ele, tá ligado? Igualzinho esse o Na Estrada. Tranquilo, de tempo, assim. O quê? De tempo, fazer vários publis, aí você pode respirar. Não, não. Ei, calma aí que eu tô falando. Calma aí. Não, pera, não. Não, calma. Vamos lá na cronologia certa. Vamos voltar pra cronologia do... Aí, beleza. Qual que é a programação lá? O que vocês fazem? Primeiro dia. É a primeira noite, na verdade. Tem sempre, tipo, um jantar de boas-vindas, assim, né? Aí a gente foi lá... Que a NBA dá, o que faz? É. A galera, tipo, fica, acho que uns cinco funcionários, mais ou menos, da NBA, tipo, acompanhando a gente, pegando no hotel, levando pros lugares e tal. E a gente foi, tipo, pra um jantar, tipo, numa cabana, assim, ó, lá no meio das montanhas, tá ligado? Um frio da pega. Não, primeiro eu tenho que falar do... Galera, se você nunca foi pra neve, lugar frio, tem um choque térmico que começa na hora que você sai do avião, né? É. Que eu senti. Aham. Mano, eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. O baque, né? É. Parece que é uma... Meu, e tava mó calor aqui no Brasil, né? É. Eu falei, mano, eu tô entrando dentro de uma geladeira. E eu tava, tipo, assim, só no corredorzinho ali do avião, saindo do avião, né? Mas você pegou casaco com alguém, você comprou, como é que foi? Não, comprei, mano. Comprou, né? É porque eu não dá. Eu deixei uns reais lá na Decathlon, lá. E tem que deixar. Mano, tem que ter. Tem que ter o negócio da pele, da arte. Mano, a gente não sabe viver no... Não, mano, não tem, mano. Não tem condição. E é loucura. E até, tipo, eu falando com ele lá, esse meu amigo, pô, ele também me levou pra vários lugares lá. E aí ele explicando os perrengues, assim, tipo, de viver na neve, tá ligado? Tipo, ah, no Instagram, assim, que você tira foto, é bacana. Mas no dia a dia, mano, que você tem que tirar a neve de cima do carro, fazer todas essas loucuras aí, escorrega pra caramba, né? É doideira. Mas aí, onde que eu tava? Você tava no... Na primeira noite. Na cabana. Na cabana. Aí a minha pergunta é, é só os convidados da NBA ou quem quiser pagar tem acesso a isso? Não. Na verdade, não é nem convidado. Como é que funciona? A NBA, ela joga vários sorteios aleatórios em diversos locais do mundo, assim, de alguma coisa. E aí um sortudo ganha e ganha essa viagem pra ir pra NBA com tudo pago, ter esse acesso que ninguém tem, basicamente. Caramba. E aí o jantar que... Mas aí quem que vai nesse jantar? É o que as coisas que a gente quer saber. Então, mano, tem a galera... É só os ganhadores. Isso. Vai, tinha o quê? Umas... Umas 10, 15 pessoas, mais ou menos, assim, tipo, ao redor... Mano, de lugar, de vários lugares do mundo. Tinha um indiano. Mano, esse indiano, ele aprontou poucas e boas. O cara, mano, sensacional. Vou contar. Daqui a pouco. Tinha, mano, galera da Índia, de Israel. Tinha da... Eu não lembro. Acho que era da Bélgica. De tudo. Mano, de tudo lugar. Tudo quanto é lugar do mundo. Tá, mas a NBA leva algum jogador, algum ex-jogador? É ali que entra a parte boa. Nesse dia, foi o... Nesse jantar, foi com a gente o Franz Wagner. Ele foi lá. Massa. Apareceu do nada. Ah, e eles fizeram aquela surpresa. Temos aqui Franz Wagner. Aí ele entra assim, ah, beleza e tal. Que ele tinha ido jogar o jogo de Calouro contra a Segundanista. Que da hora. Aí ele colou no jantar lá com a gente e tal. A NBA é muito foda, né? Não, mano, e é surreal. O lugar que eu fui lá, mano, uma cabaninha assim, ó. Tipo aquela cabana de filme, assim, que você tem um lenhador lá dentro. Que ele é um killer. Exato, exato. Tinha, mano, a luz um pouco apagada assim, ó. O brasileiro já tá tipo, isso aqui é o... Não, e a gente falou assim, mano, eu saí de noite. Aí você entra no meio das montanhas, assim, ó. Você não vê nada. Falei, mano, pra onde que você vai estar me levando? Vamos me largar aqui, já. Aí você sobe assim, né, uma escadinha assim e tal. Entra na cabana, assim. E aí, tocando aquela música, um violino, assim, ó, tocando de fundo. Que isso? Não, lugar top, top, top. Tipo, mas sinistro. Estão me preparando pra minha última noite de violino, né? Tá ligado? Tipo os violinistas do Titanic, assim, ó, tá ligado? Eu achei que ia ver uma, mas ninguém via. O Jason aparece, mas o Jason ali no meu lugar. Mas, mano, diferente, diferente, da hora. Aí teve esse primeiro dia. O segundo dia, a gente, aí já foi fazer atividade na neve. Eu vi, com a motoca? Ou não? Não, o primeiro dia foi tipo um esquibunda na neve. Assim, ó, que você pegava uma boia e descia. Mas, mano, foi muito engraçado, velho. Essa parada foi muito engraçada. Porque a gente, tipo, a gente precisava filmar a descida, né? O Rafael tava com a gente. Aham. E aí teve um frame lá que a gente fez, que, tipo assim, foi a Renata, Rafael, eu e a Alana. E, tipo assim, as quatro boias grudadas. Aí ele falou assim, segura cada um de vocês, segura a boia do outro, pra não escapar. E aí teve uma hora que começou a descer eu, a Alana e a Renata. É claro que alguém soltou. É claro, gente. E aí, eu não lembro se foi primeiro. Não, desceu primeiro o Rafael. Ele começou a descer e a Alana não segurou. E aí ele foi sozinho, mano. Tchau, com câmera. Câmera, tá com a câmera. É, ele tava com a câmera e aí ele foi, tá ligado? Aí, tipo, só... Depois, no vídeo, você só consegue ver, assim, ó. Tipo, a Alana tava aqui, assim, e o negócio passando, assim, e indo embora. E ele foi. E aí a gente foi na sequência, tá ligado? Aí eu falei, mano... Aí, véi, só acontecia coisa assim, tá ligado? Sim, sim, sim. Só que é muito da hora, mano. Você fica igual criança indo e volta, mano. Mano, na neve, delícia. Muito da hora. Eu lembro a primeira vez que eu fui numa estação de esqui, né? E eu jogava e, por contrato, a gente não pode esquiar. Verdade. Não pode, né? E foi eu e o Prigione, que hoje você tem técnico lá do Miriam Sota. Prigione, brabo. Né? Tá, estamos aqui passando um frio e tal. Não podemos, o que é que nós vamos fazer? Aí a gente pegou e alugou, tipo, um... Sabe quando você vai... Vamos abrasileirar o negócio. Você vai ter um gramado grande, você pega um negócio, um papelão. Um trenozinho. É, tipo, é, um trenozinho. Um trenozinho. E começamos a descer. Só que, mano, aquilo é tão perigoso quanto o esqui, porque tá cheio de árvore. A gente começou a descer. Não era uma pista reta? Era, tipo, desce na montanha? Não, era na rua da árvore. Não podia ir na pista. Não podia ir na pista. Na pista, a galera tá descendo o esqui. Não, mas na pista, sem regra, quem não sabe, o esqui não pode entrar na pista. É lógico. Porque o que acontece pode matar, entendeu? Não é tipo... Não, mas é porque nesse que a gente foi, tinha a pista de esqui, os caras fazendo as acrobacias. E do lado tinha só o esqui-bomba lá. É, mas o esqui-bomba, não eles no meio da floresta, entendeu? Aí, você ia pegando velocidade, você ia com uma árvore. Mas tinha que me jogar, né? Ainda bem, não podia esquiar, mas quase morreu. Não, acho que foi isso aí. Nossa, isso foi na Espanha. Eu não lembro agora qual que era a estação de esqui, se era... Caraca, que doideira, mano. Era algum lugar próximo a Soledo, eu acho. Eita, eu nunca achei que eu ia ouvir isso. Giovannoni e Pablo Prigioni decidem... Eles são best friends, gente. Não, mas descendo de trenô numa montanha... É o que a gente podia fazer. A gente tava lá, não tinha que fazer, tava de folga. Ah, vamos numa estação de esqui? Quer dizer, os dois vindo aqui de país tropical. Não podia estar vendo um filme, vamos no cinema. Nunca viu a neve, vamos lá, né? Vamos lá, os dois felizes da vida, trouxa. Quase morre, quase morre de novo. Bom, mas aí vocês desceram, beleza. E aí, a noite, isso foi antes do jogo? Não, isso aí foi na sexta-feira, antes do jogo dos novatos. Vocês viram tudo de lá, tudo que tinha de atividade. Os novatos, hoje habilidades é sábado, né? É, sábado. Você falou sexta? Eu tô meio perdido. Não, na sexta foi o dos novatos. Tá, e do sábado. E aí, a noite... Depois do jogo do novatos, teve mais alguma atividade? Mais alguma festa? Eu quero saber das festas. Fofoca, conta aí. Não, tem, tem. Quem pegou quem? Peraí, peraí. Cadê o seu celular? Cadê o seu celular? Pega lá. Pode pegar. Deixa eu te contar a história do urso. Peraí. Peraí. Pô, eu sei dessa história do urso, porque me contaram. História do urso, gente. Essa história do urso é bom. Eu não sei o que é. Eu não lembro se foi na sexta ou no sábado. Não, foi na sexta, na sexta. Porque no sábado a gente foi pra um outro rolê lá. Foi uma história sinistra também. Mas, na sexta, teve o jogo dos novatos. Aí, eu tinha que gravar um negócio do Popeyes. Só que assim, tinha um Popeyes em Salt Lake City e ele era muito longe, tá ligado? E aí eu falei, mano, vou ter que ir lá. Ia de Uber. Aí, na hora que eu tava esperando o Uber, a Alana desceu que ela ia pra... Não sei num lugar que ela ia lá, que ela conseguiu com um amigo repórter. Acho que era uma festa, sei lá, um negocinho. Ela tava indo pra lá. E aí a gente sentou, né? Trocando ideia. E aí o pessoal do... Que tava com a gente, a Renata e o Rafael. Eles tavam saindo, né? Falou, pô, sem fazer nada, vamos encontrar algum lugar. E aí... Eles falaram, pô, vamos com a gente, mano. Pô, o único momento que vai ter, assim, pra gente sair só o brasileiro e tal. Falou, quer saber, vamos lá. Aí eu deixei o Popeyes de lado, a Alana deixou a festa e falou, mano, vamos procurar um lugar. Aí a gente foi, tipo, num pub. Só que eu tava sem o meu passaporte, que eu deixo no hotel. A Alana também deixou. Acho que só o Rafael tava com ele. E aí não pôde entrar, né? Não pode entrar. É. Aí a gente falou, pô... A gente tem que procurar um lugar. Calma, ele vai contar. Calma, calma. A gente tem que achar um lugar pra ir, né? E aí a gente começou a andar ali, né? Pelos arredores de Salt Lake City. E a gente escutou, tipo, uma música tocando, assim. Tipo, sabe quando você tá na rua, você escuta bem de longe, assim? Só que ela tá perto. Tá abafado. Um som abafado. A gente olhou, assim, tinha um lugar chamado Dubai. Hum. Falou, mano, vamos ver. Será que a gente consegue entrar? A gente chegou lá, tinha uns caras seguranças na porta, eles estavam com um colete, a prova de balas, assim. Um negocinho falso do FBI, assim, ó. Falei, mano, que lugar é esse? O segurança, né? Mas era só o fictício, né? Sim. Faltou só o bigodão e aquele óculos, né? Tô vendo, dois. A cabana, o negócio. É, gente, né? Salt Lake, mano. Foi loucura. Aí, beleza, a gente conseguiu entrar, né? E aí, lá, tipo, era uma balada, assim, só tinha, sei lá, a galera latina, assim, né? E tal. Um lugarzinho legal, maneiro e tal. Só que tinha uma galera meio estranha, meio engraçada, assim, e ia acontecendo muitas coisas. Até que a gente tava lá de boa, surge um cara vestido de urso, entregando óculos pra todo mundo. Sabe aqueles óculos que entrega na festa de 15 anos, casamento, assim, né? O negócio entregando pra todo mundo e o urso dançando totalmente estranho. Só que o urso era muito estranho, velho. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. É porque é aquele negócio do... É que nós, brasileiros, a gente tem o privilégio de, assim, como não é frio, então, assim, a gente não fica recluso nem de casa. A gente tem a opção de sair. Por mais que não é cidade grande, por causa do clima, a gente pode sair em qualquer momento. E aí, a gente tá acostumado que vai ter sempre um lugar, um barzinho aberto, entendeu? É, o Brasil sempre... A gente tem essa noção, falando, não, pode sair em qualquer... onde for nesse país. É tipo, não, vai ter um barzinho que seja o barzinho mais... tá, não tem problema. Lá fora não, velho. Quantos lugares na Itália a gente via que falam, é uma porta. Não, e é tudo fechado. É uma porta, é uma porta. Não, aqui dentro tá tendo uma festa, isso aqui é um restaurante? Aí você entra, é que você vai. É, então, aí... E aí a Renata, a Renata é maravilhosa, trabalha na ANB Brasil, ela contou dessa história, ela falou, gente, foi uma noite muito bizarra. O urso foi... Mas é como é que a gente vai... Gente, vamos... Não, bota na câmera. Como é que faz isso pra câmera? Aí, ó. Aqui? Tá bom? Não, gente, olha o urso. Aí ficou marcado. Aí pronto. Esse urso é o... Sensacional. É a sensação. Aí vocês ficaram lá, gente... E da hora que, tipo assim, você vê ele assim, ó. Só que se você olhar ele de lado, a cabeça dele é amassada, assim, ó. Porque a fantasia é muito escrota. Nossa. Pô, vocês que viram os mascotes aí, já é... Não, esse aqui é... É sem noção. Pô, sensacional, mano. Eu falei, não, eu tenho que tirar uma foto. E esse cara aqui atrás, no fundo aqui, o de coletinha, esse cara tava... Era o cara da balada. Sensacional, velho. Sensacional. Olha, o imperinho, o imperinho. Aí ia tomar balada o quê? Nove e meia da noite. Oito e meia. Porque as coisas não voltam à tarde. South Lake, não, fecha muito cedo. Muito cedo. Gente, é... Nos Estados Unidos, em geral, já fecha cedo. Mas é porque lá é Mormon. É, é isso. Mormon, gente. Os mormons moram lá. Não, em South Lake é mais cedo ainda, é isso que eu tô falando. É, então. Então a gente é uma cidade completamente diferente. Mas, mano, foi muito da hora. E aí, lá você não teve a experiência, tipo, de estar na quadra. Você viu só os jogos. Tipo, você viu o torneio de enterrados, né? E você viu o jogo. Você não teve o acesso que você teve depois, tipo, de entrar na quadra, os investidores. Não, não. No All Star, não. No All Star é bem complicado. É, bem complicado. Porque é muita gente, né? É muita estrela, né? Ah, e os jogadores. É isso que eu gosto, né? Os jogadores, cada um deve ter o seu segurança particular. Não. Deve ser uma loucura. A gente tinha... Mas, assim, é porque South Lake também é um ovo, né? O centro ali. Aham. E o hotel, acho que os jogadores estavam... Eu não sei se eles estavam lá, que é Park City, que chama ali do próximo. Eu não sei se eles estavam lá realmente. Ou se eles estavam num hotel. Porque tinha um hotel lá. Tinha, mano, uma porrada de SUV que entrava e saía toda hora. Eu falei, mano, certeza que eles estão ali. Que era bem próximo. Que era bem próximo da ideia, é. E acho que eles estavam por lá. Mas, mano, é... E... Aí a gente foi pra... Isso foi na sexta. Aham. Aí no sábado teve o treino. Ah, vocês foram ver o treino? A gente foi no treino. Caramba. Mas, assim, treino lotado também. É, porque tem de ingresso. Eles... É. Foi lá na faculdade do... Que faculdade que era lá? Que tem lá, mano? O BYU. A BYU. Não, BYU. Tem a BYU, mas a BYU é em provo. Você tem lá é... South Lake University. Na... É... Utah State. Ah, olha o Guilherme! Conhecedor. Gigantesco, gigantesco. É uma coisa absurda. Mas os jogos de... Na verdade... Qual foi o... Teve o jogo da celebridade, que foi na sexta também. Foi, foi. Que foi lá. Foi onde o Mion foi? Foi lá. Exatamente. Foi onde o Mion foi. Foi, foi, verdade. E você tava no outro ginásio. Você tava no outro ginásio, tava no... Ai! É. Você ficou best friend do Mion e um monte de gente, que eu vi que você tirou foto. É, mano. E a gente se encontrou, assim, foi nesse dia, inclusive. No dia do... De noite, na verdade. Mano, todo mundo se encontrou, assim, de uma vez. E tirou foto. E aí rolou aquela foto lá dos BR. Ah, e você é best do Mion? Tava o Casimiro, o Beltrão. Você é best dele? Você tem o contato? Do Casimiro? Tenho. De todo mundo, cara. O Casimiro é o Beltrão, sim. Mas o Mion, não. O Mion já é um pouquinho mais... Quer dizer, o Mion, né? O Mion já é... É... Aí quem mais tava? Não, era. Tava o Caio, o Fernando, a Lana. Acho que é isso. Não, tá bom. Tinha bastante gente. Eu lembro. Aí você foi... Pera. Calma que eu preciso acelerar aqui. Aí, beleza. Aí domingo... Tá com metade do programa, Gabriela. Já foi metade do programa? Programa de 5 horas aí. Não, não, não. Pera aí. É, tá, vai. Tá, o jogo tá existindo. Você gostou? Foi ótimo? Foi bacana. Então tá bom. Vamos, vamos, vamos. Calma aí, calma aí. Deixa eu contar um negócio. Deixa eu contar um negócio. Corta, corta. Quando eu cheguei, eu perguntei pra Renato, que eu vi que o Jamal Crawford tava lá, né? Aham. No All-Star. Eu falei, ô, qual que é a... Eu tô animado, né? Pô, nunca tinha viajado com o Prime, NBA e tal. Falei, ô, qual que é a chance de eu tirar uma foto com o Jamal Crawford? Ela falou, mano, não sei, né? Impossível. Ela falou, mano, é zero, sei lá, você deve ter 2% de chance, tá ligado? Isso aí no comecinho. Aí, beleza. É um sinal. É um sinal. Chegou no último dia, tem o jantar de boas-vindas e tem o jantar de despedida, né? Aí foi lá, terminou o jogo, a gente foi lá pro restaurante, comemos lá, um restaurante legalzinho, a gente tava tipo na parte VIP, assim, né? Do restaurante e tal. Beleza. Tamo saindo. Não. Mentira. Que rabo. Tamo saindo. Quem que tá entrando? Jamal Crawford e Candice Parker. E mais uma galera. E aí, você já? Aí, eu fiquei olhando, assim, mano, eu falei, mano, e será que eu tiro, será que eu não tiro, não sei o quê. Aí, ele ficou olhando também, ele pegou e sentou. Aí, tinha um cara lá da NBA com a gente, o Drew. Mano, gente boa demais, velho. Eu via ele toda hora, ele falava, mamé, não sei o quê, me abraçava, não sei o quê. Mano, gente boa demais. E aí, eu falei, mano, será que eu consigo tirar uma foto? Putz, ele tá jantando agora. Aí, eu peguei, olhei pra trás, ele continuou olhando. Aí, eu fiz assim, aí ele fez assim. Aí, eu fiz assim, e ele fez assim. Pra quem não tá vendo, o DPC fez, se comunicar o... Mímica. Mímica. Eles se olharam, um apontou pro outro, ele fez a fotinho com a mão, ele falou, cola aqui e vamos tirar foto. Aí, eu peguei o celular, tava sem bateria. Não! Ai, que momento péssimo. Mas aí, eu tinha um moleque junto comigo. Mano, todo mundo saiu, ficou só eu e o moleque da Bélgica. E aí, eu falei pra ele, falei, mano, tira a foto pra mim. Aí, ele falou, não, beleza, eu tiro aqui depois de semana. Aí, eu tirei, falei pro... Pro, o Jaume, eu falei, pô, sou torcedor do Clippers e tal. Ele falou, pô, da hora, tira uma foto. E ele, mano, mó solisto mesmo. E aí, realizou emoções. E rolou, e rolou a foto. Caramba! Bom, isso foi só o petisco. Só o petisco. Do que aconteceu esse ano com você. Aí, calma. Aí, beleza, aí volta tudo... Pois é, foi tudo esse ano, né? Foi tudo esse ano, mano. Tudo esse ano, mano. Aí, beleza. Aí, mano, que foda, muito foda. Aí, você voltou depois em março, abril? Quando você voltou pra... Março, eu também nunca lembro qual mês que é, mas acho que é abril, mano. Mas tem que ser no máximo abril, porque depois abriu a playoff. Acho que era abril porque... Era abril. Com a primeira semana. O Lakers tava lutando lá pra se classificar pros playoffs. Eu lembro disso. Foi quando rodou a chave. Que o Podioard tinha se machucado, não foi? Não, foi... É, tá. Não, não. Calma. Aí, você ligaram pra você voltar pelo Prime também. É. Aí, você foi no Lakers e no Clippers? É, All Access, Lakers e Clippers. Los Angeles. Aí, calma. Qual que é desse All Access? É, isso que a gente quer saber. Mano, é... Acesso inteiro, sei lá, traduzido. Como é que fala? Acesso total. Total. Só que esse aí, tipo assim, a gente não tava esperando... Eu, na verdade. Eu falei, pô, não sei se era porque no All Star era muito difícil. Na verdade, é, né? Mas eu falei, mano, acho que vão... Fortes emoções vão rolar nesse aí. Não sei. Los Angeles e tal. Aí, no primeiro dia... Teve um jantar lá no... Esqueci o nome do bairro. Whatever. Vai, vai. Palm Springs. Foi na... Palm Springs. Na beira da praia, assim. Beverly Hills. Não. Não. É aquele que tem... Depois de Santa Mônica, indo pra frente, assim. Eu não sou de lá. Calma aí, deixa eu ligar pra alguém. Santa Mônica ou São Cebolinha. Tudo um... Vai. Não, galera. Bora. Pegou Santa Mônica ali, ó. Quem joga as GTA sabe. Pegou Santa Mônica ali, o PIR. Continua a avenida. Quem joga as GTAs? Mas é assim, mano. Mano, tava eu e o Caio. A gente ficava maluco. Eu falava, caramba, mané. Que que foi? Que que foi nesse? Nesse foi eu e o Rômulo pelo Prime e o Caio pela NBA Brasil. Tá. Aí, beleza. Eu ficava toda hora com o Caio, mano. Porque é separado? O quê? É separado o NBA Prime? Tipo, é o conteúdo. É o conteúdo. É, é separado. Tá voltando. Não, entendi. Claro. Tá. E aí a gente foi lá, beleza. Aí lá eles entregaram, tipo, uns bagunhos, uns lembrancinhas. Sim. Sempre tem isso, né? Tipo, no começo eles entregam uma mochila lá cheia de brinde e tal. E há quantos dias isso? Foi... De All Exits. Eu sei que você esperou porque teve outro jogo, mas, tipo, se é All Exits de um time só, quantos dias é isso? É dois? É um ano? Não, acho que dá uns. Putz, de um time só, eu não sei, mano. Mas deve ter uns cinco dias, assim, mais ou menos. Caramba! Cinco, seis dias. Que isso? Mas o que vocês fazem? Mano, a gente, tipo, o All Exits é o quê? É você ter acesso às paradas do time e fazer o turismo da cidade. Ah, é o turismo que eu não tava entendendo. É o turismo. Mas, mas, agora, peraí. Só vai, Gui. Peraí, peraí. Bora. Vai em CP? Se for no, tipo, no centro de treinamento dos caras? Não. Não. Você foi no ginásio. A gente foi no jogo. No jogo. No jogo. Você pode conhecer. É óbvio. Você pode entrar no vestiário na hora que os caras tão lá. Mas não. Você entrou no vestiário. Mas não. Não podia entrar? Não. Mas aconteceu a parada a primeira vez que eu joguei as camisetas lá. Ah! É isso. Mas aí, no intervalo, vocês podem, não é sempre, quem tem o Alex faz isso ou todo mundo que... Mano, depende muito do time. Depende muito do humor. Do como tá o time na temporada. A situation. É. Entendeu? Tá, tá, tá. Mas não tem essa atividade de qualquer forma. Eu não consigo entender. Não, vai ter, vai ter. Vão ter que jogar a camiseta. Porque, e assim, mano. E foi ali que eu descobri que o Clippers, ele era, nessa parada de entretenimento, eles são muito, tipo, solistos, assim. Galera, abraça real. Eu não quero falar do Lakers aqui porque eu sofro muita porcaria. do Lakers. É, não, o Lakers é emocionado, assim. Você fala... É que o Lakers, mano, o Lakers é, tipo, é glamour. É um bagulho, mano. É. É. É gigante, tá ligado? Aí qualquer coisa... Aí, óbvio que eles não vão... Não, mas o Lakers, eles, nesse OX aí, eles deram atenção... Absurda. O que que seria isso? Uma atenção pesada. O que que é? A gente ficou no camarote, mano. Tá. Do Lakers. Pelo amor de Deus, que... Camarote, mano. E no camarote, ali você encontra com outras pessoas, você tem acesso a algum, eventualmente algum ex-jogador do próprio Lakers, que passa por ali. Não. Os jogadores também não conseguem, vocês não encontram com jogadores, nem que seja depois do jogo. Não. Não, né? Porque o camarote do Lakers, na verdade, é lá em cima. Então, tipo, você vê... Tipo, tem uma visão legal e tal, comidinha, vontade, mas ele fica bem lá em cima, né? Não é, tipo, na beira da quadra. No jogo do Creepers, a gente ficou mais próximo, entre aspas, assim, da quadra, né? E aí teve toda aquela parada, tipo, jogar camiseta, aí depois no intervalo a gente ficou lá no corredor, aí o jogador saía, a gente ia lá e cumprimentava. Sim, você bateu... Mano, você ficou emocionando ali, você nem sabia o que ia acontecer. Não é, então, do nada, mano. Mano, passou até o Michael B. Jordan. Não, passou... Sim, que é a foto! Maravilhosa! Tava ele e o cara lá, que não pode falar que depois ele deu treta com ele. Porque tava ele e o ator que fez o... Ele... O outro ator que tava com ele junto, aí deu um caso ali de treta pessoal dele, daí eles excluíram essa foto. Mas o B. Jordan tava lá com esse cara, e você, e o Caio. E o Romulo. E o Romulo, é verdade. E o Westbrook. E o Westbrook. Isso quer dizer, todo mundo. O Westbrook já tava no... Já, já. Já, já. O Clippers pro... Tava quando tava lá. É. O Westbrook pro Clippers, no All Star. No All Star. Aí os caras começaram a zoar. Falaram, caramba, você foi pra Salt Lake só pra trazer o Westbrook pro... Foi. Falei, mano, é isso, é a missão, cara. É, é a missão. E você foi lá pra levar o Harden também, pra ver que tava tudo certo? Verdade, eu cheguei no dia que o Harden... Meu Deus do céu! Foi isso, mano. Gente. Toda vez que eu tô... Toda vez que vai pra Los Angeles, tem uma troca, de preferência, com o Clippers. Tem que ver o GPS onde os dois saem, tipo, onde ele se encontra, é o que vai acontecer. Caralho! Ai, não passou a palavra. Ai, não passou a palavra. Desculpa, eu fiquei muito emocionada. Nossa, lá, inclusive, nós falamos direto. Pode ver, toda hora tem... Tem, 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 tem. Porque como é que segura, né? Não tem como, mano. Vocês estavam muito emocionados também. Foi muito da hora. Calma, a gente já vai chegar lá. E aí, Los Angeles... É legal falar do turismo, mano, de Los Angeles. Acho que aí, tipo, a gente fez Calçada da Fama, tipo, aquele Observatório Grift lá. Beverly Hills. Vocês foram fazer a trilha pra ir ver o Hollywood? A placa? Não, a trilha não. A gente foi e subiu de... Falaram que essa trilha aí é pesada. Eu achei que ia, pô, tô de pote, sei lá, de repente. Não, mas eu entendi. Tá bom, tá bom. Essa trilha é pesada. E a gente foi nos parques que tem lá, no... Tipo, Universal. Disney? Não. Não. A Disney não. Mas tem um estúdio da Disney lá. Não, mas tem parque da Disney. Não, a Disney a gente não foi. Foi no Universal. E a gente foi no estúdio da Warner. Também, no último dia. Mano, muito zica, muito zica. Entramos no, tipo, no... Onde é gravado tudo, mano. Foi isso que foi gravado lá. A gente foi na casa que gravou. Sabe aquela primeira cena do Space Jam que ele tá arremessando lá? Não, não. Na casa dos pais dele e tal. Naquela casa a gente foi. Num lugar exato, assim, que ele tava lá arremessando. Ó, tá vendo? O Hollywood é incrível, né? Mano, é loucura. Foi o lugar mais legal? É que você foi depois a muitos outros lugares, mas... Mas dá a experiência de All Access. De All Access? Não, né? É que pra mim fica empatado, mano. Porque, tipo, é o primeiro, né? E aí, tipo, tem todo aquele carinho. Porque lá é um evento específico, né? Tipo, o All Star Game. E ali era outra coisa, né? Também não dá pra comparar. É, mas, tipo... É uma outra proposta, sei lá. É, é. Pode ser, né? Pode ser, sim. Mas pra mim tá empatado. Eu não consigo colocar um acima do outro, mano. E todos os times têm esse All Access. Ou fazendo perguntas pra ele como... Tipo, eu acho que, tipo... Ou só o... Deve ter um All Access indiana. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. É que deve... O Caio, meu irmão, ele já foi em vários. E o Tá teve, né? Ah, é verdade. O Caio faz na NBA, é verdade. Pô, e eu já participo... Eu tinha participado de um All Access pela... Na época da pandemia. Só que era via Zoom. Ah. Mas, mano, veio umas paradas legais. É? Tipo, a gente conversou... Do Miami. A gente conversou com o Ban Adebayo, tipo, no Zoom, assim, o pessoal do Miami. E aí, no final, ele mandou a regata autografada. Então, valeu a pena. Valeu a pena. Demais. Demais. Não precisa nem sair do meu quarto. Mas, pô... Que dólar. Tem a dica pra ir pra Miami. O Nexo, às vezes, vai ser da hora. Miami, Miami, B. Tá bom. Aí, eu vou contar o nosso lado. A gente foi na abertura do NBB. É, é... Você foi muito sacana. Aí... Foi muito sacana. Por quê? Porque você chegou. Porque foi. Porque você foi. Aí, ele chegou e falou... Oh... Não, nós vamos... Me chama lá. Eu falei, oi, tudo bom? Vamos de novo. Não, ele falou. Verdade. Ele falou, me chama aí pra ir de novo. Aí, eu falei... Nossa, dois. Claro. Com toda a coisa. Ele falou, tá, essa semana, eu... Tá bom. Aí, você falou, me chama aí. Aí, na semana, ele tá indo pra... Na estrada. Eu falei, olha aí. Não, porque é o seguinte, a gente fez esse negócio... Ele descobriu. Nós pegamos e fomos pra Belém do Pará e ele... Não, mas ele já tinha ido. Já tinha ido. Não, não, não. Deixa eu colocar aí, irmão. Deixa eu colocar o drama. Na história cotada. Ele se convidou, falou, me chama essa semana e naquela semana ele foi pra uma estrada. Não, foi uma semana depois. Ah, adormenta. Mas eu falei assim, vamos conversar. É aquele negócio de paulista. Ah, vamos marcar. É isso. Vamos marcar. Não marcar nada aqui. A gente não tem esse negócio de paulista, não. Você vem mesmo. Ele não tem. O paulista fala, a gente fala. É verdade, verdade. E aí passa dois anos. Aí, calma. Aí o Na Estrada, que foi um negócio monumental, assim. Absolutamente. É monumental. Absurdo. Porque aquilo... Aí, é, você, o Caio, o Mítico e o Gão. Que eu achei já... Não posso falar a palavra, não. É incrível. Eu não posso falar a palavra. E explica aí, como é que é. Explica como é que foi isso. Como é que era? Como surgiu? Como surgiu? Surgiu. Tava de boa em casa e chegou aquela mensagem. Falou, vamos conversar sobre um projeto da NBA Brasil. Falei, pô, demorou. Vamos lá. E aí, marcamos o dia e tal. Chegou a reunião. Aí, falou, ó. Vai ter isso aqui, ó. Aí, abriu a apresentação. O mapa dos Estados Unidos. Eu falei, peraí, mano. Aí, apareceu a NBA na estrada. Aí, apareceu os bonequinhos. E eu, aqui, assim, na reunião. Tentando matar a maior cama do mundo. Da hora e tal. Mano, foi literal e beleza. Aí, ele falou, ó. Vai acontecer isso e tal. E eu e o Mítico, vamos fazer isso. Não sei o que, não sei o que. Viajar no motorhome e tal. Eu falei, caramba, mano. Da hora e tal. Beleza. Acabou a reunião. Eu comecei a chorar que nem um maluco. Ali, foi a primeira vez que eu chorei, tá? No, no, na estrada. Ah, tá que parado. Eu falei, mano, que isso, velho, do seu pé. Aí, eu só mandei uma foto pra Jéssica, assim, ó. Ela nem sabia o que, o que que tá acontecendo. Eu falei, mano. Vai acontecer um bagulho surreal. E aí, naquela hora, você falou, ó. Só que é segredo de Estado, mano. Você não pode falar pra ninguém. Quando foi isso? Agosto. Ah, já tá meio agosto. Aí, imagina. Uma organização. Quando que você... Agosto do ano passado. Não, desse ano. Desse ano, gente. Desse ano. Mês oito. Quando que a gente se viu? Ah, é, você já, coitado. Você já tava... Já, já tava segurando... É, porque foi novembro. Você foi, não foi? Não foi? Não, outubro. Não, novembro. Porque final de outubro começou a temporada. Não, foi outubro. Foi outubro. Outubro? A gente foi no começo da temporada. Foi muito, muito incrível. E aí, eu tive que segurar... Ah, tá bom. Mano, falar pra ninguém, tá ligado? Tá bom, tá bom. E aí, eu fui tentando, tentando. Você não falou pra ninguém mesmo? Cara, até os últimos dias ali... Tipo assim, eu falei pra minha Jéssica. Pra minha Jéssica. Ótimo. Pra Jéssica. Falei pra... Pessoal de casa lá, dos familiares. Mas aí, foi passando os dias. Aí, eu fui falando, tipo assim, pro rapaziada que cola lá em casa. Ai, mano, que nóis. Mas, pô, muita gente ficou sabendo só quando saiu... Claro, claro. A parada lá, tá ligado? Aí, a ideia era essa mesmo, de vocês pegarem o motorhome, que é uma parada americana mesmo, assim, né? Tipo, de ir na estrada. Eles têm todo o ônibus, o aparato pra isso, né, gente? Que pega o carro... E tudo preparado. Então, tipo, né? Loucão. Vai de HB20, tá ligado? Vamos pra Bahia? Vamos pra Bahia. HB20. E... E aí? Como foi? Tipo... Quais as cidades? Quantas cidades? Conta tudo pra Bahia. Muita coisa pra sair ainda, né? Tem, tem. Acho que tá no décimo episódio. Acho que hoje sai um. Hoje... Hoje é... Pode falar o dia de hoje. Hoje é dia 8. 8 de dezembro, né? 8 de dezembro, sexta-feira. Toda... Já não saiu um, gente? Terça... Não, sai às 19. Sai toda terça e sexta, às 19. Mas vocês gravaram muita coisa. Não, muita coisa. Porque tem o vlogão lá de vocês. E aí tem umas coisas específicas que vocês fazem que também já sai. É. Tipo, dos roleiros. Quantas câmeras tinham atrás? Quantas pessoas? Como que é uma equipe dessa? Pode botar umas 18 pessoas. Tinha, né? Caramba. E assim, vocês tinham um roteiro? Eu sei que vocês tinham um roteiro pra onde vocês iam, mas o que vocês tinham que fazer? Não, tinha... Tipo assim, o roteiro no começo do dia. Falaram, ó... Amanhã a gente vai fazer isso aqui. Tá, mas é tipo a câmera soltou e você... Aí a gente vive. É isso. Não tem nada de... Tão tantas horas de imagem, deve ter. Imagem e áudio, né? E áudio. Vocês estavam microfonados 24... Meu Deus. Big Brother. Big Brother. Big Brother. E aí, mano... Loucura. E aí era isso. A gente sabia... Ó, tal dia... Tanto que quando eu cheguei... No... Eu cheguei no... Denver. Aham. Rolou a parada do nada, assim, tipo... Mano, conseguimos o treino do... Gravar o treino do Denver Nuggets. É isso que eu ia perguntar. Eu cheguei... Eu cheguei, literalmente. Cheguei em Denver, o olho... Pode ver lá no vídeo. Ficou o olho vermelhão, assim. Ficou, vamos gravar o treino. Fui direto. Nem fui pro motorhome descansar. Nada. Tipo, partiu... Partiu o treino. Fui pro treino direto, já. Então, foi eu e o Caio falaram... Ó, vamos lá gravar. E aí foi... E era assim. Podiam entrar. Eu acho que um... Qual que eu vi? Vocês só entraram desse? Não, a gente foi no... Que eu fui. No treino do... Do... Do Denver. Eu não vi no Denver. Acho que foi o primeiro... O primeiro episódio do Denver. Do Denver. Fui no treino do Utah. Que era Utah contra o Clippers. Pro jogo Utah contra o Clippers. É, vamos falar. E fui no jogo de... Calma que ele... Não, e da hora que eu cheguei lá, é a galera... Ah, a gente ficou sabendo que você é torcedor do Clippers. Ah, tá. É, eu passei. Eu tô fez daí. Mas eu tava com a camisa do Utah. Não, você acima. Aquela... Pelo amor de Deus, ali você tava... Você tava trabalhando. Não, mas ele solou, tipo, brincando, assim. Claro, claro. E aí, que a gente tinha ganhado a camisa... Aquela camisa de... Você comprou todas? Não, teve... Algumas a gente ganhava, outras a gente comprava, tá ligado? Compraram todas? Essa aqui... Eu vi que você... Com quantas camisas você chegou? Mano, com... Eu fui com cinco regatas que eu levei minha, tipo, pra usar assim. Eu voltei, de verdade. Acho que com as 14. Eu vi a foto. Era muita coisa. Era muita coisa. Essa aqui, eu comprei só pra usar no dia do... Na noite do Halloween. E só pra fazer uma piada. Por quê? Porque, tipo, tinha o bagulho lá das fantasias. Inclusive, vai sair hoje. É, pode. Que a gente... Não pode falar. Não pode falar. Isso aqui vai sair depois. Já saiu, gente. Já saiu. E aí, eu tava pensando já em de Homem-Aranha. Ah, eu levei até o tênis. Tem que ser tão fantasiados. É verdade. O tênis lá aqui do Donovan Mitchell, do Homem-Aranha. Sim. Eu falei, mano, vou com ele. Vou meter a fantasia. Vai ficar da hora. Só que aí eu falei, mano, Spider-Man. Homem-Aranha. Spider-Man. E se eu virar o Spider-Man? Mas, no caso, o Spider-Man. Ai, tá um mês escrito atrás. Eu comprei só aqui, só pra isso. Só pra fazer uma piada. Tá vendo? Criação de cultando é isso, gente. Por isso que você é um dos melhores. Mas eu gostei. E falar em Criação de cultando, tudo antes da gente ir pra parte principal, você conseguiu, ou barra, podia gravar conteúdos para o seu canal exclusivo? Você gravou, né? Eu vi. Bastidores dos bastidores. Tinha coisa... Você podia mostrar coisas que a NBA... que a NBA tava uma... Porque eu vi o dia... Eu vi o que você fez, que você conheceu o Paul George. Você tava com a sua câmera lá, no treino, não sei o que, né? Tudo bem, né? Não teve o pro... Claro que tudo bem. Não. Não, era só a ideia mesmo. Era postar, tipo, depois, né? Sim. A sua... O seu ponto de vista também, em relação a isso. Tipo assim, depois que saí os episódios. Tanto que eu esperei e saiu a parada do Paul George. Aí eu postei o meu. Então vamos falar da parada do Paul George. Mano, o que que foi? O que que foi isso? Foi... Como... Você sabia? Tipo, como que foi? Eles tinham falado já? Já tinham se desorganizado? Então, eu tinha... Tava organizado. Só você... Mas eu não sabia. Nossa, velho. De trezentas pessoas... Mano, todo mundo sabia. Só você não sabia. A equipe inteira sabia e eu não. Todo mundo que tava lá sabia. E aí depois eu comecei... Eu comecei, tipo, a ver que eu passava assim, né? Tava indo... Todo mundo olhava. Oi, beleza. Hoje o jogo vai ser bom, hein? Ah, entendi, entendi, entendi. Aí depois que eu comecei, depois que aconteceu, eu falei... Ah, então por isso que acontecia aquilo que aconteceu isso. É, mas aí não tinha que saber na hora, né? Não. Eu nem imaginava. Porque você não... Dava pra ver que você não... Mano, você tomou um susto. Foi. Não, mas conta aí pra gente. Porque tem uma galera que talvez não tenha visto, né? Tá em Marte, talvez não tenha visto, mas... Pô, que é no meio tempo? Foi no começo do jogo ou no final? Final do jogo. Porque eles falaram assim, é... E realmente foi... O Clippers precisava ganhar pra isso acontecer. Acho que se perdesse não... Não, eles não iam ver... Não ia rolar, não ia rolar. Não, se alinhou demais. O... Não, foi jogo... Foi jogo... Fácil, assim, vamos dizer. Não, foi fácil. Deu... Teve uma hora que eu acho que abriu 40 pontos de vantagem. Contra o Spurs. É aquela parada. Aí ele falou, ó, se o Clippers ganhar, aí vai rolar essa parada aí. Tanto que até o Caio fala, fala, ó, a gente tava segurando a surpresa e tal, mas ia rolar uma parada. Se o Clippers ganhar, ia acontecer uma parada muito legal com você. E até o momento, assim, de eu entrar na quadra, eu não sabia o que era. Eu só via a galera me levando pra quadra, tá ligado? Eu falei, ah, a gente vai finalizar o vídeo na quadra, né? E tal. Aí nisso, tipo, beleza. Acabou o jogo, entramos na quadra. Aí falou, pô, vamos finalizar o vídeo dentro da quadra, pá, da hora e tal, aqui no meio. Aí na hora que eu, tipo assim, eu tava conversando com a mulher aqui, assim, que tava toda hora levando a gente pros lugares. Ela trabalha no Clippers mesmo. Aí eu tava aqui, tipo, prestando atenção no que ela tava falando. Do nada eu só vejo a silhueta do homem vindo, assim, ó. E ele vindo na minha direção, tipo assim, ó. Aí eu falei, ah, nem ferram. Aí os caras começaram a aplaudir, assim. Aí já era. Aí eu desabei, mano. Loucura. Ele chorava, ele chorava. E aí, ele abraçou. Ele foi mó simpático, né? Porque ele é muito legal. E é bom saber também, porque às vezes o cara, às vezes, não é tão... Não, ele é, mano, ele é muito. E ele é muito, né? Dava pra ver. E ele veio, falou com você, tipo, meio que na hora... Aí eu perguntei pra ele antes se vocês conseguiram falar com ele depois, tipo, de entrevista. Ou ele só fez aquele abraço, chorou forte e foi embora. Não, foi isso. Aí ele fez o, tipo... Mas é que eu não tive noção do tempo ali na hora. Mas ele ficou um tempinho ali com a gente, gravando, pá, trocando ideia com os moleques. Tipo, só interagindo, só. Não, tipo, no volume de entrevista, assim. Mas ele tava ali. Tipo, só na zoeira e tal. Aí ele agradeceu e saiu. Aí já era. Aí eu comecei a chorar mais ainda, mano. Na hora que terminou, assim. Foi muito legal. Não, foi da hora. Que coisa da hora. E foi muita, tipo, surpresa, assim, do nada, tá ligado? Mano, imagina se essa situação, ela fosse na época que o Chris Paul jogasse no Clippers. E fosse o Chris Paul. Meu Deus do céu, velho. Calma. Calma, Guilherme. E aí, agora eu fico nessa expectativa, mano. É, lógico. Eu fico nessa expectativa agora. É, agora costumaram você... Porque você não põe nenhum jogo do Golden State. Não, eu, cara, eu fui num do Spurs, do Spurs não, do Suns, e ele não jogou. Que foi do All Access em Los Angeles. Foi Lakers e Suns. Putz, é verdade. Ele não jogou, mas ele tava lá. E aí, eu lembro que na época, tipo, a galera, tipo, viu que tava lá. E começou a subir a hashtag lá, né? Comentar na foto dele, pra ver se ele ia lá. Sim, 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 sim. Tá ligado? Um encontro e tal, mas aí não rolou. Não rolou. Não, mas seria da hora. Se agora, se nessa viagem tivesse tido um jogo do Golden State, né? É, fica a dica aí, NBA. Não, então, mas vai ter as outras temporadas, né? Porque vai ser em todos os times. Então... Pera, então vai ter temporada segunda temporada. Vai ter as... Vai até a sexta, eu acho, sexta temporada. Tá, já pode falar, é verdade. Porque você já falou. Então tá bom. Não, mas tá... Caramba! É todos os times. E vai ser esse ano? Vocês vão tentar... Não sei, acho que não. Ah, tá. Pela... Não, esse ano não é o ano de 23, né? Não, você tá falando no próximo? De temporada. Temporada 23, 24. Não, 23... Eu acho que é duas temporadas por temporada. Nossa, então vai... Então vai longe. São 30 times. Vocês já fizeram quantos? Cinco. É, são isso mesmo. Se você dividir três por seis, são cinco. Vocês vão por estados, né? Vocês vão por... Como é que chama isso? Por região. Por região. É, e você for ver as regiões mais próximas, né? Tipo, Denver, Utah, aí Los Angeles, Portland. Ei, você arrasou. Doideira. Foi demais. Não, você só vai entender. Bom, foi a coisa... Aí... O que que é que você falou? Não, eu falo. Você viu? Eu tô entendendo mais de geografia que... Pô, que é a gente. Que os americanos. Que o próprio americano. Que o próprio americano. Ah, o que não é tão difícil assim. Não. Eu vi... Eu vi... O que que vocês fizeram, assim, de coisas... Eu vi que vocês foram pra um high school musical? High school musical. Eu vi. E eu fui pra Utah pela segunda vez, se você quer dizer. Não contente. Pois é, gente. Você é cidadão, Utah, Utah... De... Southlake-iriano. Southlake-iriano. E o tanense. A chave da cidade é dele, já. Já posso ter a cidadania. Então a gente pode esperar mais temporadas. Meu Deus do céu, vai ser incrível. Fortes emoções. Vai ser incrível, vai ser incrível. Tá. É que... Aconteceu mais alguma coisa que a gente... É, a gente precisa saber agora. Peraí, que negócio tá... Ah, e só a parada, tipo... É porque, mano... Depois do Paul George, me desculpa. Eu não sei se tem alguma coisa que se compare ao Paul George, mas eles fizeram várias coisas da hora, velho. Não, pô... A gente fez a parada do golf lá. Eu vi. Do top golf. Mano, muito da hora jogar golf. Muito da hora. Mano, mas eu quero saber, assim... Qual foi o perrengue que rolou? É. Perrengue? É. Deixa eu ver. Perrengue. Uns 15 dias viajando? 15 dias. Cara, eu acho que não teve um perrengue, assim... Perrengue, perrengue mesmo. Ah, perrengue. Deixa eu ver. Acho que só na volta, mano. Eu tava, tipo, voltando pro Brasil e a mulher passou mal do meu lado. Ah, sério? E aí foi aquela parada, tipo, de filme. Ah, era o moço a pegar. Tem algum médico a bordo? Não. Experiências. Quer dizer, foi de conhecer o Paul George e a mulher passando mal. Tem que fazer uma massagem cardíaca no avião. Meu... Acho que rolou, rolou a massagem. E tal. Você jura? Sério. E ela tava, tipo, assim, do meu lado, mano. Do meu lado, do meu lado. Eu tava dormindo, madrugada, assim, do nada. Só vejo a mulher, assim, quase falando assim, ó. E, tipo, tô passando mal, não sei o quê. Sei lá o que ela falou. Mas eu acordei, eu achei que ela tinha virado um zumbi. De verdade. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, mano, eu tomei um susto, sério, de verdade. E aí eu fui procurar, era uma moça, e aí voltei. Ah, foi você que foi pedir ajuda? Eu pedi ajuda, tava todo mundo dormindo. Salvei uma vida, pô. Que risco! Aí eu fui lá, chamei, aí ela falou... Aí eu fiquei, tipo, meio de lado, assim, de pé, né? Aí colou um tiozinho, aí colou uma outra senhora lá. Colou, acho que uns três médicos, assim, né? Você salvou, galera. E aí, beleza. Eu tava lá de pé de boa. Eu falei, ó, só que você não vai poder ficar aqui. A gente vai ter que trocar você de lugar. Se fosse isso, terminar essa viagem com isso, ia ser muito épico, eu só digo isso. Ia ser genial. Ia ser genial. Primeira classe. Eu fiquei na... Tem um banheiro aqui, assim, ó. Eu fiquei na frente, assim, ó. E no meio. Ai, que delícia. Aí eu falei, caramba, mano. Eu tenho que trocar de lugar. Aí, beleza. Aí depois a... Só que aí a era o moço voltou. Ela falou, ó... Depois... O bagulho foi, tipo assim, de emoção, assim. Ela falou, ó, depois vai lá no fundo que eu tenho que pegar os seus dados. Porque como você trocou de lugar, eu tenho que... A empresa tem que te dar 75 dólares. Pô. Legal. Tá bom. Estourei. Falei, não. Fiquei feliz. Nesse dólar aí que tá aí nessa economia. Fiquei felizão. Falei, beleza. Aí eu cheguei lá no fundo e falei, não, mas é 75 dólares pra você gastar na companhia. Deixa eu perguntar. Você tem mais algum sonho? Joga aí. Joga pro universo. Ah, tem vários, pô. Conhecer o Chris Paul. Acho que ir pra Nova York também é um sonho. Mas isso vai acontecer em algum momento. Você vai. Porque você vai lá. Aí lá vai ser fortes emoções também. Porque Nova York, meu, tipo, tá... Tipo, foi um lugar que eu sempre quis ir, porque faz parte da cultura de várias coisas que eu curto, né, pô. Tipo, hip hop na celular, basquete de rua na celular. Então, tipo, acho que vai ser um lugar bacana, assim, pra ir. Sim, sim. E conhecer o Chris Paul, claro. Check. E aí, sei lá, aconteceu alguma coisa aleatória aí. Porque o mais legal, eu acho que, da viagem, os lugares que a gente mais se surpreendeu são as cidades, tipo, aleatórias, assim. Portland. Entendi. Mano, Portland é muito da hora, velho. Muito legal. Tipo, o clima, assim... Tipo, Portland é quase Canadá, né? Então, tipo, tem aquelas folhinhas lá, tipo, caindo. A gente foi bem no outono. Tipo, mano, é uma cidade bonita, assim. Tipo, agradável. Tipo... É legal, né? Foi bacana ir pra lá. E, Porta, o Ari tava me falando que o único time profissional que tem dessas maiores ligas é o do basquete. Não tem NFL, não tem beisebol, não tem hóquei. Eu acho que nem tem basquete feminino. Nem um time bom também. Não sei se tem futebol, mas futebol é esporte menor, né? Aí não dá pra... Não dá pra falar. Pô, mas quem quer... Peraí, tá. Mas é sempre assim, mano. O legal disso aí é, tipo, você se surpreender com uma cidade que, tipo, ninguém vai. Eu vi até os comentários da galera, quando a gente foi em Utah, do pessoal, pô, muito legal, vocês estão indo aí nessa cidade, que, tipo assim, não tem tanto torcedor assim no Brasil, mas os poucos torcedores que tem se identificaram, apoiaram pra caramba. As páginas no Twitter da galera do Utah Jazz, quando a gente tava lá, a galera vibrando, as páginas de Portland também. Então, eu acho que o mais legal mesmo desse projeto vai ser ir em lugares assim, mano. Tipo, Charlotte, Minnesota, Milwaukee. Mano, vai ser muito da hora. Você vê que o Milwaukee deve ter mais torcedor, porque foi campeão, mas... Nossa, se você for pra Milwaukee e não tirar uma foto com o Lillard, a Jessica tem um... Você não volta pra casa, né? Não volta pra casa. Tipo, é mais que o Paul George, eu acho, eu diria, na sua vida. E trazer umas regatinhas também. E trazer umas regatinhas assinadas. E se eu tirar uma foto, vou ter que fazer um vídeo com ele falando... Falando Jessica. É, Jessica. Jessica, hi. Igual aquele do Paul George. Ah, é verdade, teve o vídeo do Paul George antes, né? Só que foi em Salt Lake. Verdade. Verdade! Teve o vídeo lá que eles foram gravar. O Paul George fez um vídeo pra ele, mas aí nada se compara. Ah, não. Eu acho que falaram isso pra ele. Falou, é aquele cara lá do vídeo e tal, que mandou um salve. Mano, que dólar. Mano, dois, que sensacional. Que sensacional. É, tá. Eu tenho uma pergunta aqui que eu... Acho que eu não fiz, quase, que você veio aqui. E que, às vezes, as pessoas perguntam. É... Quero começar um canal de... Adoro! Perseverança. Perseverança. Não, mas assim, você é lixo. Não, você tá pra bater... Você tá pra bater um milhão. Já bateu? Não bateu, eu tô... Não, não bateu. Ah, tá. Tô pra bater, não. Eu só falei um milhão. É, porque, tipo... Você falou no tipo... Aham, tipo, não. Tô pra bater, tá pra bater. É, cara, quantos anos você tem esse canal? É muito, hein? Tenho... Quatro, dez. O canal... O canal é de 2011, mas que eu comecei a fazer tutorial em 2015. Dá oito anos. Oito anos de canal. É, de projeto, de produção de basquete, assim, direto. A pessoa que quer começar a fazer conteúdo de basquete hoje... É outra época, quando você começou era uma outra coisa, não sei o quê. Quais são as suas dicas pra essa pessoa? Hoje em dia, a parada é uma parada que eu vejo, assim, tipo, tá muito glamourizada. E é legal. Isso é legal, porque mostra, tipo, aonde a gente chegou, o que a gente valorizou pra caramba. Porque, vai, por exemplo, em 2015, quando a gente começou, não tinha um parâmetro, assim, de, tipo, ah, vamos fazer a parada acontecer pra ir numa viagem. Ou pra viralizar. Pra ganhar um patrocínio. É, pra fechar a mamarca. Viralizar talvez tinha. Mas, assim, falando em questão de, tipo, de ter um patrocínio, uma publi. É. O termo influenciador digital nem existia em 2015. Então, tipo, assim, quando a gente começou a produzir conteúdo de basquete, a gente não tinha um... Essa visão, assim, de, tipo, ah, vamos fazer pra ir num evento, pra ser chamado pra uma parada. Não tinha. A gente fazia porque, mano, a gente gosta de basquete e a gente vê que o basquete tá precisando disso e vamos pra cima. Hoje em dia, tem muita coisa acontecendo. Nossa. E, tipo, mano... Hoje em dia tem uns conteúdos que a galera começa a fazer anteontem, a pessoa já tá com o tênis, com o evento, com sei lá o quê. Sim. Aí você fala... E é bom isso aí, é bom. Não, é bom, mas, assim, a longo prazo não se sustenta. É. Não pode se, tipo, é... Como é que fala? Se iludir com essa parada. Exato. Entendeu? É, porque é... É instável total. Sim, sim. Não, hoje tá muito bom. Hoje, assim, tem marca, hoje tem a NBA. A NBA, Brasil, que tá fazendo um trabalho sério. Fortíssima. Inclusive, bateu um milhão de inscritos. Ah, é. Bateu hoje, né? Eu vi. A NBA Brasil? É. Foi. No YouTube. Parabéns. 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 E... Então, eu acho importante a gente falar, porque também acho que a gente... Bom, você não deu a dica. Você falou do negócio sério e aí... Não, assim, eu acho que a melhor coisa é manter essa parada de, tipo, mano, quero fazer um conteúdo, primeiramente pra, sei lá, ou pra se divertir, ou pra você passar uma informação pra alguém, influenciar alguém, né? Que hoje a parada do termo é influenciador digital. Então, tipo, pra ser influente, tá ligado? Primeiramente nisso. Tipo, não focar, tipo, nessas paradas. Ah, eu quero fazer conteúdo pra estar em evento X, pra ganhar isso, pra ganhar aquilo. É, esse é o grande ponto, né? Muita gente vê e fala, ah, não, vou ser youtuber, vou ser influenciador pra ser famoso. Né? Eu acho que esse que é o grande negócio, né? Tipo, o que você falou? É fazer porque você gosta do negócio. Tipo, daí você faz. Você colocou quanto empenho pra fazer todos os seus tutoriais. E aí, estudava, preparava e tal. E aí, o seu preocupação é sempre fazer um bom trabalho. É. Fazer o melhor trabalho possível. E com constância. Sim. E isso levou você até conhecer o Paul George, pô. Exato. Né? Tipo, é lógico, depois você acaba ficando famoso, porque é normal isso também, beleza. E é legal, é um reconhecimento legal. É legal, é legal. Né? Mas o objetivo anterior que era esse de fazer o trabalho. É isso que a galera às vezes confunde. Você não acha, não, quero ser youtuber pra ser famoso. E tipo assim, eu não vejo problema nenhum. Tipo assim, é legal, mano. Eu quero ver todo mundo ganhando tênis, ganhando roupa. Não, lógico. Todo mundo indo viajar. Beleza. Só que não pode esquecer do principal. Conteúdo. O principal é o conteúdo. É o que te mantém ali. É tipo, é o trabalho, a consequência do seu trabalho que vai trazer esses frutos aí. E é difícil fazer isso. É. A gente sabe. Só a gente sabe. Ainda mais, tipo, você pensando em números, né? Porque, tipo, no começo não vai vir. Não vai vir, não vai vir. E é aquilo que eu falei. A palavra é perseverança. Perseverança, né? Na parada, entendeu? É disciplina, né, também, né? Porque, e aí, por que que eu digo pra você, tipo, não focar, não foca em fama, não foca em, ah, tá em evento X, tá em... Porque, às vezes, você tá fazendo conteúdo, mas aquilo não tá vindo. E aí, você vai falar, pô, fiz o conteúdo aqui, sei lá, em cinco meses, seis meses, não veio nada. Vou parar. É. É? Não é, mano. Tipo, às vezes, aquele conteúdo que você tá fazendo ali, você tá, sei lá, você teve cem visualizações, mas tem, mano, tem uma pessoa ali que tá te acompanhando, que aquilo ali tá fazendo a diferença na vida dela. É isso. Entendeu? E era isso que eu, tipo, que eu pensava no começo. Que eu trabalhava com os eventos, né, de basquete de rua, e, pô, se eu tivesse 20 pessoas na quadra, dava pra trabalhar. Dá pra fazer bastante coisa. Então, eu falei, pô, se eu tiver ajudando 20 pessoas ali com os meus tutoriais, maravilha, alguém tá aproveitando. É. E aí, foi vindo. Eu percebi que, tipo, assim, mais pessoas precisavam daquilo, né? E é uma parada legal, é você ver isso aí também. Olhar aquilo que, tipo, que a galera tá precisando, que ainda não tem, né? Claro, sempre bom tá, vai acontecer de dar a galera fazer a mesma coisa, falar do que tá acontecendo, isso é normal. É, mas um diferencial é você trazer isso aí. Aquilo que falta. É. O que é difícil, é difícil hoje em dia você achar alguma coisa que falta. Às vezes é a forma como você fala, como você edita, enfim, dá pra fazer várias coisas. Não, e a criatividade, ela é, ela é, ela é, tá aí pra ser explorada. Sim. Tipo, ah, não, não tem mais nada que inventar. Ah, sempre tem. Sempre tem, mano, sempre tem. Sempre tem. Você mistura uma coisa e de outra. Exato. É isso. Então, gente, escute aí com o dono, o proprietário da, do basquete no YouTube e no mundo todo. Caraca. E a gente faz o nosso jabá, cara. A gente, a gente, a gente, a gente valoriza o nome. Eu sou proprietário da, da FIC. É isso. Você viu que eu abri a federação? Não. Federação Internacional, Internacional de Crossover. Qual que era a outra que você falou do, 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 passo zero? Não, o que você falou? Não, do passo zero era só uma campanha. Era que eu vinha lá na NBA, né? Brasil sem o passo zero. É. Tá funcionando. Tá funcionando? Tá indo? Tem que acabar esse passo zero. Tem que ir. Por favor. Porque o passo zero, vou falar aqui. Vai que tá acabando. O passo zero é uma má interpretação do, 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 do que o brasileiro teve, do que é o passo zero. O passo zero fala, mas o que que é o passo zero? Ah não, é um passo a mais. Não é, gente. Esse passo zero é o seguinte, é aquele passo que quando você dá o kick e a sua passada já foi, então a bola já tá na sua mão e esse seu passo... Não vale. Não é pra valer. É nulo. É passo nulo. E aí você pode dar o um e o dois. Não é você. Pegou a bola, um, dois, três. Não é handball, gente. Pelo amor de Deus, basquete. Mas isso já não era aquele gather step? Não era o passo zero? Deve ser. Deve ser. Porque assim, você quer saber se o meu argumento é válido ou não? Olha a Copa do Mundo de Basquete que aconteceu agora. Veja quantas vezes o jogador deu três passos pra fazer uma bandeja. Não teve uma. Quer dizer, é o que você tem que olhar, o que tá acontecendo no mundo. Sim. E isso é ruim por quê? Porque a gente vai ensinando os nossos garotos que você pode dar um passo a mais, na hora que você vai jogar, não precisa ir jogar na Europa, não. Você vai jogar aqui do lado, na Argentina, você faz isso, o cara faz assim, ó. Ih! Andou. Pra lá. Perde a bola. Bom. Tá bom. Obrigado. Era isso. Era um abafo do passo zero. Tá bom. É isso. Aqui a gente passa por todos os lugares. Dois, obrigado mais uma vez por ter vindo. Eu que agradeço. Você é incrível. Volte sempre. Quer dizer, você vai voltar, porque... Você vai voltar, porque assim, tem muita coisa e a gente tem que saber as histórias. Porque tem mais... Parte dois. Tem mais cinco temporadas, né? É isso. É. Então você vai ter que ver que... Não, vou estar... E um apelo. Eu sou uma fofoca. É porque tem umas fofocas que não pode ir pra... Ah, mas você pode contar aí, ó. Tá bom, mas você conta. Mas vai sair lá no Instagram, tá? Assinem lá. Assinantes, assinantes... Já tá lá, já, inclusive. Brincadeira, viu, galera? Brincadeira nada. Afinal, não. É isso. Dois, voa. A gente te vê lá no alto. Depois vem contar pra gente tudo. Demorou. Ok? Pode deixar. Siga, siga o 2%. Você não segue o 2%, você vive numa gruta. Exato. Segue o 2%, que o cara há muito tempo tá fazendo conteúdo de qualidade. E uma coisa muito importante. Torção pro Clippers. Alguém cisa, né? É. Estamos precisando. Porque ainda não encheu a Kombi. O que que é? Ainda não encheu a Kombi. Tá difícil. Mas vocês vão ter um ginásio novo. Isso. E todo mundo vai poder fazer xixi, porque tem um monte de banheiro. Exatamente. E vocês tem o Harden, e vocês vão voar agora. E vai ter arquibancada, que a galera vai assistir o jogo de pé. Que inserção demais. É isso. É isso. Para o mundo. É nóis. E sigam as nossas redes sociais também. As redes sociais do canal Chua. Tem muito conteúdo da hora. Vai lá na playlist. Tem muita gente bacana que vem aqui conversar com a gente. Tô arrisada, falar um monte de fofoca, óbvio. As redes sociais da Lives Sport. A produtora que tá fazendo isso acontecer. Segue lá. Lá também tem muito conteúdo da hora. E a KTO, que sem eles esse programa não... Nosso parceiro. Tá aí, ó. De novo, QR Code na tela pra você apontar a câmera do seu celular, que vai te mandar lá pra KTO.com. Faz aí o seu cadastro. Se você ainda não fez, no seu primeiro depósito coloca o código GIOVA pra ganhar 20% de bônus. E lembrando, nada de esportes menores. É basquete aqui. É isso aí. Brincadeira. Vamos lá. E, gente, Feliz Natal, porque eu acho que esse programa saiu depois do Natal, então a gente pode levar Feliz Natal pra galera. Feliz festas. Pronto. Boas festas. Boas festas. Boas festas. Bom ano novo com juízo. É isso. Até quinta-feira que vem. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.